Você prefere mais uma pegada romântica ou apesar de mais balada, essas paradas assim? Então, velho, agora no momento eu tô gostando bastante de uma pegada mais romântica. Mas uma pegada balada também é da hora, né? É, velho, cedo. É porque o povo gosta, né? Falar de bebida, falar de zoeira, né? De demolerado e tal. A galera gosta. É, o pessoal gosta. Mas você acha assim, velho, aqui dentro de São Paulo, até eu fiz um vídeo pro canal, a galera que acompanha aí viu. É que eu acho, velho, que do lado do Nordeste, já que você é daqui de São Paulo, não tem muito conhecimento pro lado de lá. Mas do lado do Nordeste é mais difícil de você viver de música por questão de shows. Mas porém, quando você estoura, você automaticamente, eu acredito que você fica, não fica bilionário, você fica rico, velho. Já que em São Paulo é diferente porque você faz, digamos que cinco shows pra ganhar o mesmo valor que você vai ganhar lá de um show, velho. Infelizmente aqui em São Paulo, velho, não é reclamando, né? Porque é de onde eu tiro o meu sustento. Exatamente. Mas aqui em São Paulo a gente é pouco valorizado. Lá no Nordeste é muito melhor. E que nem a história do Tarciso, né? Ele participou de um podcast também. Ele fala que ele trabalhava aqui em São Paulo, aí que contrataram ele pra um show, acho que no Pernambuco. Aí ele foi pra fazer uns três, mais ou menos. Ele acabou fazendo, acho que 19. Exatamente. E ficou por lá, falou, não, vamos ficar por aqui que aqui tá melhor. Agora, inclusive agora no final do ano, eu vou pro Ceará. Ceará. Eu vou a passeio, mas eu quero mostrar um pouco do meu trabalho lá também. É massa, velho, Ceará. É. A minha mãe é de Acopiara, só que eu vou pra Limoeiro do Norte. É a cidade da família da minha esposa. Eu nunca fui pro lado do Ceará não, velho, mas também tenho uma vontade da poxa. Tem alguns parceiros que moram pra lá, você ainda tem uma vontade da poxa, velho. Não, eu já fui pra Bahia uma vez, que nem eu falei antes. Isso é louco, a Bahia é top. E o pessoal fala muito bem do Ceará também, então eu tô ansioso pra caramba. Exatamente, velho, mas é aquilo que eu falei, eu acho que aqui em São Paulo, pra você chegar a viver de música, você vive mais fácil do que lá do Nordeste, porém pra você levantar uma grana maior é mais difícil, né, velho? É isso, questão do financeiro é um pouco mais difícil, mas aqui tem, eu acho que tem mais shows, porque o pessoal do, porque São Paulo tá cada vez mais com o povo do Nordeste, Exatamente. Então o pessoal quer escutar a raiz, o pessoal quer lembrar um pouco da terra, né? Exatamente. Um pouco da terra, que o pessoal fala, né? Então o pessoal gosta de forró, então cada vez mais tem mais casa de show, tem mais barzinho. E outra coisa que me chamou bastante atenção também, dessa parada que você tava falando, é que eu vi lá que tá assistindo o acordeão, os caras lá da Top Eventos vão fazer um show lá no CTN, velho, lá no CTN de Limão lá, e os caras iam fazendo dia 3, eu acho, aí os ingressos esgotou tudo em menos de 24 horas, aí fizeram o extra, menos de 24 horas também esgotou pra você ver, velho. É, então, e também os caras estão na pandemia, né? Então o povo tá todo pra ver um show deles. Então é foda, velho. Você é doido? Você é louco, top demais aí. É meu sonho também, esgotar a bilheteria de algum lugar, velho. Mas consegue, pô. Acho que a caminhada é longa, velho. Mas quando você acredita no seu potencial, o cara chega lá rápido, rápido, velho. Com certeza, velho. Eu acredito bastante no meu potencial. Eu já tenho mais de 10 anos aí cantando na noite, trabalhando bastante. Já passei por várias experiências. E eu acredito que a minha hora tá pra chegar. Só não chegou ainda porque não foi o momento certo. Mas eu acredito que vai chegar. Mas chega, pô. O negócio que é foda, velho. Pra você viver de música, você tem que se dedicar praticamente 100% do tempo, velho. Porque não gira não, velho. As coisas estão dando mais certo pra mim agora que eu tô me dedicando 100%. Porque antes eu... Não é que eu não acreditava muito, mas era moleque, imaturo, queria saber só de zoeira. Tava mais ligado na bagunça, né? Então eu não tinha tanta responsabilidade. Agora que eu já sou o cara mais maduro... Você é louco? Eu penso em... Tá, quantos são os novos de bicho? Eu tenho 26. Ah, mas tá novo ainda, pô. Mas naquelas, né? Sim, sim. Eu faço 27 agora, dia 3 de outubro. Aham. Mas eu sou bem novo. Mas como eu tenho dois filhos já, sou casado, casei cedo. Eu acho que a responsabilidade vem um pouco mais rápido, né? Exatamente. Então agora que eu tenho mais responsabilidade, velho, eu penso em música o tempo inteiro, penso em projetos toda hora, direto, fico enchendo o saque do Márcio, mandando mensagem pra ele. Falei, Márcio, vamos fazendo isso aqui, vamos fazendo isso aqui. Ela, ele, não, bora, bora, bora. Mas é bom, pô, você é doido. E música é vida, velho. Você é doido. Quando você gosta de música, é diferencial, velho. É diferenciado. Não tem nada melhor que você fazer aquilo que você ama, né, velho? Exatamente, você é doido. E assim, velho, já que você é daqui de São Paulo, o cara nasceu e criou aqui, você não quis partir pro lado do funk nem nada? Então. É meio que duvidoso. Eu penso bastante nisso, que eu acho que quando eu emplacar alguma música, quando eu aparecer na mídia, isso vai ser meu diferencial. Eu sou um cara de São Paulo, eu não gosto de São Paulo, cresci aqui, meu sotaque é um pouco, é puxado um pouco mais pro nordestino, por conta dos meus pais, por conta de eu tocar forró, de eu estar no meio de muita gente, mas quando eu era um pouco mais novo, que eu chegava nos lugares, o pessoal falava, ixi, é o MC que vai cantar hoje? Aí eu, não, não, eu canto forró, canto. Pô, mas, caramba, você tem mais gente onde é MC? Não, mas eu canto forró. Ó, já pensei, já pensei quando eu era moleque, acho que nunca, nunca pensou, né, o pessoal daqui de São Paulo, a primeira coisa que vem na cabeça é o funk. É, o funk, o funk, né, vem. E agora o funk tá estourado, né, mas eu nunca tive a...